Eu não sou amigo de todo mundo, eu sou amigo dos meus amigos. Agora, quem é meu inimigo aqui dentro, eu não posso me isolar e ficar com o cara fechada. Pessoa falando comigo, eu não vou falar contigo que tu é meu inimigo. Isso é jardim de infância. Isso é jardim de infância. A gente é do que tem gente que é foda, velho. Eu não tenho que escolher lado nenhum, já tô de um lado, já. Vai tomar no cu. Falar tudo que a gente falou aqui e lançar pra outra galera. Podia ser de ti, podia ser de mim, podia ser educador, foi de mim. Lançou os mesmos pavos que eu lancei de aliado, de amizade, de jogo. Vieram me sabatinar sobre esses três assuntos. E eu falei, é real. Não menti em momento nenhum, falei exatamente o que eu pensava. Se eles entenderam como não é aí, a Cacau perguntou, pô, mas tu acha que quem votou em ti vai continuar votando? Eu falei, não. Isso a Ana tá querendo tirar o dela também? Ela também é exagerada. Ah, mas daí eu não vou defender ela. Eu pensei no exemplo da Ana Mara. Eu pensei como a Ana Mara falou pra mim. A Ana Mara falou que eu era alvo dela e não sou mais. Não vou discutir. Se o que tu tá falando é certo, tu tá ganhando pontos. Se tu falou errado, o ponto que tu tá perdendo é teu. Eu não tenho nada a ver. Agora eu concordo com o que tu falou. Porque eu penso assim. Um dia depois, eu ter feito o bolo com o Serginho, e ter feito uma coisa que ele não gostou, e eu pedi desculpa e eu me entendi com ele, ela chegou e falou um negócio de sexo pra me irritar. E ela acha que eu não vi aquilo ali como uma forma de afronta, eu vi. Tem coisas que irritam ele, que não irritam a gente, e que irritam ela, que não irritam a gente. Mas tem acordo. Tem acordo. Tem acordo. E o Cadu sabe disso, a Lia sabe disso, o de César sabe disso. Eu mesma quebrei o acordo várias vezes, mas teve uma época... Ele me pediu desculpa. Sim, e teve uma época que eu comecei a perceber que, meu, realmente, na mesa, né, meu... E eu parei de votar. Enquanto o tempo esse todo, eu não tava votando na mesa. Eu podia dar um rarroto na cara de todo mundo ali quando estivesse falando de sexo, então. E não fiz. E eu quero mérito por isso, porque eu mantive a minha palavra. Tinha umas coisas, né, Dourado, no fundo, no fundo ali. Aquela briga não foi por causa de... Qual? A discussão de vocês, não foi só por, né, por um ponto... Tava entalado um monte de coisa pra ela. É, então... Que ela me jogou na minha cara umas quatro verdades que eu não entendi na hora. Que ela me jogou umas quatro verdades que eu nunca tive coragem de largar pra ninguém aqui dentro. Ela foi deselegante, ela foi covarde, porque ela é mulher. Em primeiro, ela sabe que eu não bato em mulher. Em segundo, porque ela sabe que eu não posso agredir ninguém aqui no programa, que eu sou expulso. Mas a maneira como ela foi batendo no peito e apontando o dedo pra mim, era pra mim ter quebrado o dedo dela e dado um monte de porrada e deixado ela desmaiada no hospital. Não fala. Se é homem, se é homem que faz isso, não fala. Mas não fala. O homem não faz assim. O homem não fala isso. Chegar e botar o dedo no peito e bater e apontar na tua cara, porque sabe que vai ter volta. Agora, ela sabia que ela podia fazer, porque ela tá protegida. Ela foi covarde. Ela foi covarde. Covarde. Ela foi covarde. Se exaltou o caralho. Foi covarde. Foi covarde de falar o que podia, sabendo que ela não podia retrucar. Mas eu retruquei na palavra e ganhei dela, porque tudo que eu falei, retruquei, e ela não teve como dar volta. Mas desde quando ela tá sentindo isso? Sim, eu quero mais é que ela se foda. A gente não tava conversando ali, a gente... Eu quero mais é que ela se foda. X9 tem mais é que se foder. Gente, eu vou dormir, viu? Eu tô... Vamos dormir também, Dourada. Eu perrubei o da... Como sempre você rouba, Lia. A que ordinária? Eu nem peguei o seu. Deixa eu ver se tá ali. Deixa eu pegar o meu também, peraí. Porque o meu nem é esse. Ali o meu. O meu. Obrigado.